E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês uma dica de como deixar o seu Windows mais rápido. Você pode estar se deparando com uma lentidão no seu PC, demora muito para abrir programas, demora muito para abrir pastas, às vezes o seu PC é até um PC bom, mas tem muito arquivo, vamos dizer assim, lixo, que não serve para nada no seu computador, arquivo que está deixando o seu Windows mais lento. Para isso você precisa eliminar esses arquivos, esse lixo, assim o seu sistema fica mais rápido. Você vai precisar desse programa aqui, Clean Master, que é um programa totalmente grátis e muito leve. Você vai baixar aí no link que está na descrição e vai clicar aqui no botão Clean No, assim ele vai fazer uma varredura aqui no seu sistema e vai limpar qualquer arquivo aí indesejado, arquivo temporário, lixo, como eu falei, que não serve para nada, que está deixando apenas o seu sistema lento. Ok, então o aplicativo serve para isso. Como eu falei, ele é bem leve, você pode instalar sem medo nenhum, não vem nenhuma daquelas barras chatas para navegador que fica enchendo de coisas no seu computador, pode ficar tranquilo e é totalmente grátis. Então ok, você vem aqui, clica nesse botão e faz a limpeza. Eu fiz uma limpeza antes, por isso que eu tenho poucos megas aqui de lixo, antes estava com 20 gigas de lixo. Demorou aí até uns 10 minutos mais ou menos para fazer a limpeza, tinha muita coisa e depois disso com certeza o tempo ficou mais rápido, abrir pastas, abrir aplicativos, abrir programas. Então é isso, essa é a minha dica, o Clean Master vai ajudar bastante aí o seu computador. Como eu disse, o link para o download dele vai estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. E aí